Oh 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 oh, sou um power Oh oh oh, sou power Oh 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 oh, o oh Essa história começa mais ou menos assim Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro que vier mostrar pra você, pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro que vier mostrar pra você, pra você Somos crioladores, somos belegais Temos cabeladores, somos flecos e palos Somos crioladores, somos belegais Temos cabeladores, somos belegais Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro que vier mostrar pra você, pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro que vier mostrar pra você, branco Se você soubesse o valor que o preto tem Tu tomava um banho de bicho e branco e ficava preto também E não ensino minha malandragem Nem tocou com minha filosofia, por quê? Quem dá luz a cego é bengala branca e santa luz E ai 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 meu Deus Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro que vier mostrar pra você, pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro que vier mostrar pra você, pra você Essa história se resolve a bateria e voce Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro que vier mostrar pra você, pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro que vier mostrar pra você, pra você Somos crioladoros, somos bem legais Temos cabelo douros, somos black e paz Somos criolodores, somos bem legais Temos cabelo duro, somos black e pau Somos carantanos, somos bem legais Temos cabelo douros, somos black e paz Somos criolodores, somos bem legais Temos cabelo duro Branco Se você soubesse o valor que o preto tem Tu tomava um banho de bicho e branco e ficava preto também E não ensino minha malandragem Nem tocou com minha filosofia, por quê? Por quê? E só tá luzinha, ai, ai, meu Deus Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro que vier mostrar pra você, pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É um mundo negro que vier mostrar pra você, pra você Foi! Lárga de vocês, dessa gente Oh, oh! 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 O que é isso? O que é isso? Somos crioladores, somos belegales, temos cabeladores, somos black palos Que bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro que vinha manjar pra você, pra você E bloco é esse? Eu quero saber, é o mundo negro que vinha manjar pra você, branco Se você soubesse o valor que o preto tem Tu tomava um banho de piche branco e ficava preto também E não disse no minha malandragem, nem tocou com minha filosofia Por quê? Quem dá luz a cego é degala branca e santa luz e ai ai meu Deus Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que vier mais pra você, pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que vier mais pra você, pra você Vai! Eu! Essa história se resolve a bateria e corre Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que vier mais pra você, pra você Que bloco é esse? Eu quero saber É o mundo negro que vier mais pra você, pra você Vai! Somos criodos, somos bem legal Temos cabelo, somos bem legal Somos criodos, somos bem legal Temos cabelo duro, somos bem legal Somos carelo, somos bem legal Temos cabelo, somos bem legal Somos criodos, somos bem legal Temos cabelo duro Branco, se você soubesse o valor que o preto tem Tu tomava um banho de bicho e branco e ficava preto também E não te sino minha malandragem, nem tampouco minha filosofia Por quê? Por quê? Em Santa Luzia e a meu Deus Que bloco esse eu quero saber É o mundo negro que vinha mostrar pra você Pra você Que bloco esse eu quero saber É o mundo negro que vinha mostrar pra você Pra você Foi! Amarra, amassar os aleijados e os negros Oh la la, oh la la, eia 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 Faltou luz mas era dia O sol invadiu a sala Fez da TV um espelho Refletindo o que a gente esquecia O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina como se espantasse o mal O chá pra curar essa zia, um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências de baixa tecnologia Todas as flores escondidas nas nuvens da rotina Pra gente ver por entre os prédios e nós Pra gente ter que ver o que sobrou do céu Voltou luz mas era dia, o sol invadiu a sala Fez da TV um espelho refletindo o que a gente esquecia Voltou luz mas era dia, dia Voltou luz mas era dia, dia, dia O som das crianças brincando nas ruas como se fosse um quintal A cerveja gelada na esquina como se espantasse o mal O chá pra curar essa zia, um bom chá pra curar essa zia Todas as ciências de baixa tecnologia Todas as flores escondidas nas nuvens da rotina Pra gente ver por entre os prédios e nós Todas as flores escondidas nas nuvens da rotina Pra gente ver o que sobrou do céu 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 Eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem passe Eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe Eu sou novo aqui Sou novo aqui Sou novo aqui Eu tenho fé, fé Um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zé, Zé Não é noticiário de jornal, não é, é Não é noticiário de jornal, não é, 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 é Sou quase um cara Não tenho cor nem padrinho Nasci no mundo e sou sozinho Não tenho preza, não tenho pano, não tenho dono Tentei ser crente Mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz Dele é sem cruz No meio daquela luz Daquela luz Mas, mas, peço licença Eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe Eu sou novo aqui Não tenho trabalho nem classe Eu sou novo aqui Sou novo aqui Sou novo aqui Eu tenho fé, fé Um dia vai ouvir falar de um cara que era só um Zé, Zé Não é noticiário de jornal, não é, é Não é noticiário de jornal, não é, 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 é Sou quase um cara Não tenho cor nem padrinho Nasci no mundo e sou sozinho Não tenho preza, não tenho pano, não tenho dono Tentei ser crente Mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz Dele é sem cruz No meio daquela luz Daquela luz E eu voltei pro mundo aqui embaixo Minha vida corre perna Comecei errado, mas hoje eu tô ciente Tô tentando, se possível, ser a do começo repetida Não me escorre em outro e nem cachaça O que fiz tinha muita procedência Eu me seguro em minha palavra É minha mão e minha lavra Sou quase um cara Não tenho cor nem padrinho Nasci no mundo e sou sozinho Não tenho pressa, não tenho pano, não tenho dor Não tentei ser crente Mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz Dele é sem cruz No meio daquela luz Naquela luz Tudo mais Osso, osso, osso Tô te pedindo licença Eu sozinho Não料bo плюс Proxy Nós temos mais Eu te pedindo licença O que fiz minha mãe Vai, mãe, moc maneu Muito obrigado. ój jovem bem vaikou j ajoute j Jo dick ramenta piman piman cara piman paman piman que piman 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 p cat pimin ... A chama não dá e reda, direto com o Santo conversa Ele te ajuda, te escuta, num canto colado no chão Mas sombras mexem, pedidos e preces viram cera quente Pedidos e preces viram cera quente A fé no sufoco da vela, abençoada no dia dormido O fogo já não existe ali, sai do abrigo, são quase nada A molecada corre, corre, ninguém tá triste A molecada corre, corre, ninguém tá Se tudo morre, é, se o prédio é santo Se é pobre, mais pobre fica Virar meu chá de balão ao som de funk E apertar da tua vida A cera foi tarrada Não se admira Se tudo morre, é, se o prédio é santo Se mais pobre, pobre fica Virar meu chá de balão ao som de funk E apertar da tua vida Ah, a tua vida Ah, a cera foi tarrada Não se admira Tá no céu, não espere Tira apenas A cera foi tarrada Traçado Quem não toro Fica no samba atravessado Sobre balão no samba, céu rezado A chama da vela me reza Direto com o santo conversa Ele te ajuda, te escuta Num canto colada no chão As sombras mexem Viram será quente Viram será quente A perna se o fogo da vela Abençoada no dia do mil O fogo já não existe Eles saíram do abril São quase nada São quase nada A molecada corre e corre Ninguém tá triste A molecada corre e ninguém tá triste A molecada corre e ninguém tá A molecada corre e ninguém tá Se tudo nobre Se o prédio é santo Se é pobre Mas pobre fica Virar do chá de balão A som de funk E apertar da tua avenida A cera foi tarrada Não se admire Se tudo nobre Se o prédio é santo Se é pobre Mas pobre fica Virar do chá de balão A som de funk Aperta da avenida A tua avenida A cena foi tarrada Não se admire Tá no céu Não espera Eu tiro a pena A cena foi tarrada Não se admire Tá no céu Malangue Já não espero Eu tiro a pena É Me It Amém. La 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 la... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com um novo enredo, com outro dia de folia. Eu ia explodir, eu ia explodir. Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Eu ia explodir, eu ia explodir. Mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Me deixa. E hoje eu tô de bobeira, bobeira. Me deixa. E hoje eu tô de bobeira, bobeira. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Ó Deus, onde vi que não vou me abalar. Os cães farejam o medo, logo não vou me encontrar. Não se trata de coragem, mas meus olhos tão distantes. Me camuflo na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar. E deixa que hoje eu tô de bobeira, bobeira. E deixa, deixa, deixa que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Podem só me virir, que não vão me abalar. Os cães farejam o medo, logo não vão me encontrar. Não se trata de coragem, mas meus olhos tão distantes. Me camuflo na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar. Me deixar que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Me deixar, deixa, deixa, deixa que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Me deixar, deixa, deixa que hoje eu tô de bobeira, bobeira, bobeira. Que eu tô te devido Que eu tô te devido Que eu tô te devido Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha familiar Brindo a casa, brindo a vida Meus amores, minha familiar É, atirei-me ao mar Mar de gente onde eu mergulho sem recebo Mar de gente onde eu me sinto puro inteiro Eu acordo com uma ressaca guerra Esporte na cabeça E eu me rendo ao milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria e nos dá juízo E, 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 e Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria e nos dá juízo Ilumina, cria e nos dá juízo Volta com a maré sem se distrair Tristeza e pesar sem se entregar Mal, mal vai passar Mal, mal vai passar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar É, esperando verdade de criança Um momento bom como um contato A maré sem se distrair Navegar é preciso senão A rotina te cansa Tristeza e pesar sem se entregar A joa, e, e, a joa, é 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 Entendente, na mamina, na nem pomeiro Moço de chama e não proveito Passa, 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 passageiro A chaina se mostra primeiro Uma onda segue a outra Assim o mar olha pro mundo Assim o mar olha pro mundo É, brindo a casa Brindo a vida Meus amores, minha família Brindo a casa Brindo a vida Meus amores, minha família É, atirei em alma Mar de gente onde eu mergulho sem receio Mar de gente onde eu me sinto puro inteiro Eu acordo com uma ressaca guerra Esplode na cabeça Eu me rendo Mais um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina Crinos da juízo Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina Crinos da juízo Crinos da juízo Vou tá com a maré Sem se distrair Quiste se pesar Sem se entregar É, mal, mal vai passar Mal vou me abalar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Esperando verdade de criança Um momento bom como Vou tá com a maré Sem se distrair Navegar é preciso Senão A rotina te cansa Cris e se causar Sem se entregar Aioa Ê Ê Ê Aioa É Aioa Ê Ê Aioa É Aioa Ê Ê Ê Ê Aioa É Aioa Ê Ê Aioa É Aioa Ê Ê Ê Aioa Ê Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oh na, 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 oh Brilhante ideia de uma cabeça nervosa Grafitando outro muro de raiva Eles já sabiam, mas deixaram assim na guia a sorte Vejo a minha história com a sua comunga Vejo a história, ela comunga Vejo a minha história com a sua comunga Vejo a história, ela comunga Vejo a minha história com a sua comunga Vejo a história, ela comunga Vejo a minha história com a sua comunga Oh, na, oh, na, oh, na, oh, na Oh, na, oh, na, oh, na Oh, na, oh, na, oh, na Oh, na, oh, na Educaço alimentando folhas e branco e preto Outra epidemia desanima quem convive com medo Botões, atalhos amplificam a distância E a preguiça de estar lado a lado Tu fecha a armadura, esse é o poder solitário Vejo a minha história com a sua comunga Vejo a história, ela comunga Mostra invisível que comanda a horda Trazando tudo que é de praxe Eu tô lá de cima E o seró que traz a vida pra baixo Brilhante ideia de uma cabeça nervosa Grafitando outro muro de raiva Eles já sabiam Mas deixar assim não guia a sorte Vejo a minha história com a sua comunga Vejo a história, ela comunga Vejo a minha história com a sua comunga Vejo a história, ela comunga Vejo a minha história com a sua comunga Vejo a história, ela comunga Vejo a minha história com a sua comunga Vejo a história, ela comunga Comungar, 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 comungar Vejo a história lá comungar Vejo a minha história com a sua comungar Comungar, comungar, comungar Vejo a minha história com a sua comungar Vejo a história lá comungar Comungar, 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 comungar Comungar, 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 comungar Ei! Oh, na, na, na Oh, na, na, na Oh, na Monstro invisível arrasando tudo como é de praxe Tudo como é de praxe, é de praxe Eu tô lá já sim e o serol que traz a vida pra baixo Pra baixo, pra baixo, pra baixo A minha alma tá armada E apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz As vezes eu falo com a vida As vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a vida As vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Os pais sem voz Os pais sem voz Os pais sem voz Conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida Se é você que tá nessa prisão Me abraço Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona No dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo com a vida Nesse vídeo com o agido É pela paz que eu não quero seguir admitindo As vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a vida Às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo, faz um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo Me abraça e me dê um beijo, faz um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo Coagido, é pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir Música Todo dia vem a hora da sessão corruxa Só entende me namora Agora vou embora Estou no meu bem Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo tem a acordar E a gente dormindo O dia nascer feliz O dia nascer feliz O mundo tem a acordar E a gente dormindo Todo dia é direito No nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando um vago Tu mora aqui ou pra mim Tu vai ver nos teus cabis Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Vida de presente O dia nascer feliz O dia nascer feliz O mundo tem a acordar E a gente dormindo Dormindo O dia nascer feliz O dia nascer feliz O mundo tem a acordar Ele tem a acordar O dia nascer feliz O dia nascer feliz O dia nascer feliz E vem dos teus copos Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo Vicente Que dê de presente Pra quê? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Pra que? Dormir O dia da ser feliz Tinha essa infância Que se TRAMPETE Que se TRAMPETE Que se TRAMPETE E sentir o que? Não se torne Não se torne É pois, não se torne Que se TRAMPETE Ou. Ou. É. Ou. Ou. É. Du. É. É. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal